Olá, boa tarde! Você vai ter nesta edição como destaque Desenho em carteira assusta pais e alunos lá do Colégio Kennedy Desdenunciante que fez o pedido da comissão processante na Câmara de Vereadores Contra o vereador Eugênio Cepeloni fala sobre o resultado Suplente Guilherme Spannenberg dá sua opinião sobre a votação da última segunda-feira E também Eugênio Cepeloni renuncia ao cargo de presidente da Câmara de Vereadores E nova eleição será realizada na próxima segunda-feira Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora A Câmara de Vereadores É quarta-feira dia 27 de março de 2019 Vamos iniciando o nosso programa hoje Um dia bastante tenso pela manhã aqui na cidade de Rolândia Principalmente no Colégio Estadual Kennedy Nós tivemos ontem à tarde os alunos bastante assustados Com relação a um desenho em uma carteira de uma das salas de aula E durante a noite acabou repercutindo aí nas redes sociais essa notícia Que deixou os pais muito alarmados Alguns áudios vazaram de pessoas de dentro da escola Isso acabou tornando uma proporção imensa Durante a manhã de hoje várias reuniões foram realizadas Com a coordenação com a direção da escola E também com a polícia militar E também com o grupo de patrulha escolar Que tem a sua sede na cidade de Londrina Daqui a pouco nós vamos trazer as entrevistas Com exclusividade aqui no nosso programa E também sobre este desenho, comentários Enfim, tudo que cercou aí toda essa situação Vamos já começando o nosso programa Desejando que você tenha uma ótima tarde Continue na nossa companhia Um abraço a todos os internautas que acompanham através da nossa página do Facebook Aos nossos rolandenses Aos rolandenses que estão fora da nossa cidade Mas acompanham o nosso programa espalhados aí pelo mundo As cidades vizinhas Fiquem sempre à vontade também Para ligar, participar aqui do nosso programa E estar sempre muito bem informado Olha, nesta terça-feira Agentes da sessão de operações especiais da Polícia Civil Encontraram 77 celulares Durante uma vistoria na cadeia de Rolândia Aqui da nossa cidade A unidade está com 168 presos Além dos celulares Também foram encontrados 23 carregadores de celular 20 baterias para os aparelhos Chips, cartões de memória Entre outros itens eletrônicos Na revista, os agentes encontraram ainda 10 barras de ferro Duas tesouras Uma máquina de tatuar E 38 gramas de maconha A vistoria foi realizada a pedido do delegado E também da chefia regional Gente, até maquininha de tatuador tinha dentro da carceragem Da delegacia aqui da cidade de Rolândia Olha só a quantidade de celulares apreendidos Dentro da carceragem A capacidade aqui da nossa cadeia pública Aqui da cidade de Rolândia Com certeza está com superlotação Mas todo dia tem gente querendo entrar lá Todo dia tem gente lá na fila Querendo ocupar mais uma vaguinha Então a superlotação é uma das realidades Que provavelmente não serão solucionadas a curto prazo Apesar de quase 100 presos que estão lá Já terem as suas condenações E já poderiam estar cumprindo a pena Em presídios ou mini presídios Mas como não tem vagas Em presídios e mini presídios Acabam ficando nas delegacias É isso Esse é o retrato Quando um governo não investe em educação Com o passar dos anos Acaba tendo que investir É em cadeia mesmo É em presídios Para comportar tanta marginalidade Vamos agora conferir Algumas das situações Que envolveram Hoje pela manhã As reuniões com a coordenação Direção do Colégio Estadual Presidente Kennedy Ontem no período da tarde Os alunos quando chegaram para estudar Se depararam com um desenho Você tem esse desenho aí? Coloque ele aí pra gente Vários pais não chegaram a ver Esse desenho aí Esse desenho Estava em uma das carteiras Lá do colégio Em uma das salas E é um tanto quanto ameaçador Diz que Suzano Foi só o primeiro Que era um aviso Era um aviso real Com imagens Imagens de arma Bastante amedrontador O recado O que se passou É que durante a tarde Ao invés da escola Já tomar as medidas necessárias Acabou se vazando Vários áudios de funcionários De direção da escola Alertando ainda mais E aí isso ganhou Uma proporção Nas redes sociais Então ontem no período noturno Foi quando estourou de vez A notícia Nas redes sociais Alarmando e criando Uma situação ainda pior Do que já se encontrava E o que aconteceu É que hoje pela manhã Acabou não tendo aula Os alunos acabaram Sendo dispensados Por causa de conta De todo o alarde Que foi dado E a não tomada De providências Ontem durante a tarde E hoje pela manhã Então foi feita A reunião Com a direção da escola Também com a polícia militar E a equipe do batalhão Da patrulha escolar Nós vamos escutar Agora um áudio Uma entrevista Com uma das responsáveis Pelo colégio É assim Ontem a gente soube Dessa carteira Eu e o diretor da tarde Nós olhamos Tomamos as providências Que tinha que tomar E morreu o assunto Carteira que você falou É a carteira de central Ou a carteira de jardim Carteira Carteira de aluno centro De escrever Carteira de escolar Então A gente não pensou Que ia ter toda essa repercussão Uma coisa corriqueira Talvez de escola Então o que a gente fez Comunicou a polícia A patrulha escolar Já estava comunicada Tudo E a noite Que o negócio desenrolou De tal maneira Que a gente ficou Cresceu muito Mas o que nós fizemos Então Contactamos novamente A polícia Nós temos aí O serviço reservado Da PM de Rolândia A equipe da polícia escolar Que é a patrulha escolar Conselho tutelar Serviço reservado Polícia civil Estão assim Estão assim A situação Está sendo tomada Está sendo resolvida E está na mão Das autoridades competentes Então eu acho assim O nosso papel É o resgate do aluno Também juntamente Agora com o conceito tutelar Encaminhar Esse adolescente Ou essa adolescente Para ver O que está se passando Com essa pessoa Quando vocês identificaram Ali a carteira Qual foi o primeiro Estudo que vocês tomaram Vocês isolaram ali A sala Chamaram a polícia De algum momento Como é que foi A atitude Simplesmente os alunos Porque assim A gente está com um projeto Vários projetos na escola E um desses É o da limpeza da escola Então assim Os alunos estão cuidando Das carteiras Estão cuidando da sala Estão cuidando da escola E se eles veem Uma carteira rabiscada Eles correm chamar E foi o que aconteceu Viram a carteira rabiscada Chamaram o diretor E aí ele foi lá Olhou Retirou a carteira E aí a gente Como ontem à tarde Eu não tinha aula A gente conversou Por telefone E depois à tarde Eu vi Agora em relação A imagem Que acabou viralizando Nas redes sociais Os alunos Por exemplo Eles não podem ter contato Com o telefone celular Na escola Como essa imagem Acabou vazando Qual é a A medida vai ser tomada Em relação a isso Porque se ela acabou Vazando essa informação É que gerou toda Essa comunicação Se a escola Não tivesse espalhada A foto Não ia gerar Todo esse alarde Como é que vai ser Os próximos passos Em relação a esse posicionamento E também a questão A questão de segurança Na entrada da escola Vocês pensam Fazer alguma coisa Então A questão do uso Do celular na escola Às vezes ele é usado Assim como Com uso pedagógico Tem alguns professores Que usam Como uso pedagógico Mas A gente orienta Os alunos Não usar o celular Na sala Está no nosso Regimento escolar Não é Enfim Mas Sempre tem Aqueles que estão Com o celular A gente também Orienta os pais Para não mandar Os filhos com celulares Mas infelizmente Eles vêm com o celular A medida vai ser tomada Desculpa A medida vai ser Modificada agora Na entrada desses alunos Por questão de segurança Em virtude do que aconteceu Ou Não A gente Espera que O patrulhamento Seja mais efetivo E os alunos Que tiveram aí As provas Suspensas A equipe pedagógica Já pensa Dessas provas Quando vão ser aplicadas Para esses alunos Ah sim A gente faz Sim A gente já tem todo Programa já De provas Assim Nenhum aluno Vai ser prejudicado Por conta de hoje De ser essa semana Semana de avaliações Tomara que ninguém Seja prejudicado mesmo O que menos A gente quer São os alunos Que sejam prejudicados Mas é claro Que a escola Deve tomar aí Algumas medidas Para que Reforcem A segurança Reforcem Que vão os alunos E até mesmo Acolher Esse aluno Que acabou Desenhando Isso aí Nessa aluna Ou aluno Que acabou desenhando Ele seja acolhido De uma forma Que receba Um tratamento Psicológico Também Porque com certeza Alguma criança Que está precisando E numa dessa Está pedindo socorro Através de um simples desenho É um pedido De socorro E a criança Precisa aí De ajuda De um suporte Talvez maior Até mesmo Da escola E dos pais Todas as salas Têm câmeras de segurança E por isso A polícia Agora investigando As câmeras Poderá chegar No autor Do desenho Nós conversamos Também com o Major J. Carlos Nesta manhã O Major Em relação a esse fato Que aconteceu Aqui no Colégio Kennedy A população Claro Vai querer Cobrar informações E satisfações Do 15º É de responsabilidade Do 15º Essa situação Como é que funciona A questão de segurança Em relação a esse caso A partir de agora Veja bem Todas as ações Relativas A colégios estaduais É área de atuação Do batalhão De patrulha escolar O batalhão De patrulha escolar É quem dá A atenção E faz o atendimento Nessas questões Todavia Ao tomarmos conhecimento Da situação Nós mantivemos Um contato Ontem Com o comandante Do batalhão De patrulha escolar Em Curitiba E conversamos Também com o comandante Da companhia De patrulha escolar Que é localizada Em Londrina Que é responsável Pelo atendimento Aqui na cidade De Rolândia E nós colocamos O 15º batalhão À disposição Para apoio Em todas as situações Nós sabemos Que existem denúncias Nós sabemos Que além desse fato Já vamos dizer assim Que tomou tona Que veio à tona Nós também sabemos Que existem denúncias Comentários E a mesma posição Que o batalhão De patrulha escolar Está tomando Que é De não entender Como brincadeira De criança Ou brincadeira De adolescente Vai ser dado O atendimento E a seriedade A todos os casos Ou seja O batalhão De patrulha escolar Tem a responsabilidade Territorial Que nós chamamos Dentro do nosso Jargão de trabalho A responsabilidade Territorial É a do batalhão De patrulha escolar Mas o 15º batalhão Vai estar em apoio Em todas as situações Em operações Se forem o caso Em ações Se forem o caso Nós estaremos Acompanhando E apoiando Essas situações O fato foi Divulgado amplamente Entre os pais Principalmente Que causou Um certo pânico Muitos não mandaram Os alunos Para a escola Existiu inclusive Um comunicado Extra oficial Da diretora Para que os filhos Não viessem hoje No colégio Qual seria a proporção Disso? É realmente Para os pais Ficarem preocupados Com essa situação? Como que a população Deve agir A partir dessas Divulgações De imagens Para que não cause Um pânico Além da medida? Exatamente Conforme eu disse A seriedade Com relação A divulgação Dos fatos Ou as notícias Que surjam A polícia Vai dar entendimento Como Com seriedade Na questão É lógico Nós entendemos Que existem Muitos aproveitadores Que se aproveitam Dessa situação Para gerar um pânico Tentar criar Uma situação Alarmante Ou Não ter aula No dia Enfim Tudo aquilo Que vem de resultado Dessas questões O que nós temos A dizer é o seguinte A polícia militar Através do seu serviço De inteligência Tem acompanhado Junto com a polícia civil Também E todas as denúncias Informações Ou coleta de dados Que são feitas Nós temos trabalhado E nós temos Dentro do nosso jargão Também Aconteceu em outras cidades Em conversa ontem Com o comandante Do BPEC Ele me relatou Que em várias outras cidades Estão acontecendo Situações assim Até na nossa Citou na nossa região Quatro casos Concretos Em que houve A ação da polícia Concretos Que eu digo De tentativas Ou de desenhos Ou de comunicados Igual esse Que foi publicado De ontem Para hoje Mas Conforme dissemos Estamos dando A esses fatos Toda seriedade Ou seja Se a criança Ou se o adolescente Brincar Tentando gerar o pânico Ele não vai ser Tratado como Alguém que brincou Vai ser tratado Como alguém Que praticou um crime Ou um ato infracional E vai receber aí Os devidos encaminhamentos A justiça Para ser apurado Aí a responsabilidade Como é que esse tipo De brincadeira Caso tenha sido Pode ser tratado Porque é uma espécie Até de terrorismo Porque diante De vários fatos As famílias Ficam assustadas E quer dizer Está brincando Com uma coisa Que é super séria Que machucou Gravemente Muita gente Em outras cidades Sim, exatamente Essa questão De brincadeira Eu estou citando Até entre aspas Essa palavra Brincadeira Mas que para a criança Ou para o adolescente Ela pode ter entendido Como brincadeira Mas para a polícia Para a justiça Vai ser encarada Como ato criminal Um ato infracional Ou um crime cometido De incitação Incitação ao crime Incitação ao suicídio Incitação a fatos Que possam gerar pânico De forma geral Como é que entra A participação da família Nesse contexto todo A polícia é preventiva A gente percebe Que alguns pais Muitas vezes Não vistoriam bolsa A polícia sempre está orientando É o momento de reforçar Essa cobrança Da participação maior Da família Nesse processo Nós acreditamos Que a família Deve participar Em todas as circunstâncias Ou seja Os pais Devem procurar saber O que os filhos Estão fazendo O que os filhos Estão brincando Com o que eles estão fazendo Com quem estão andando Quais são as atitudes Quais são as companhias Se os filhos Têm costume De ficar o dia inteiro Vamos dizer Ali em redes sociais Ou internet Os pais Têm que procurar Identificar O que os filhos Têm assistido O que têm visto De uma forma A identificar Qualquer coisa suspeita Os pais Podem Fazer denúncia Podem Podem Trazer informação Às forças policiais Para que alguma medida Seja tomada E para que se evite Algum mal maior A gente agradece Todas as informações Pela direção da escola E também pelo Major Jota Carlos E a gente espera Que a patrulha escolar Possa estar mais presente Nas escolas Do nosso município Durante os últimos meses Principalmente No último ano Os pais Têm reclamado Bastante Da ausência Da patrulha escolar Têm reclamado Bastante Da falta De vigilância Da patrulha escolar Portanto A gente espera Que a partir de agora A patrulha escolar Possa estar mais ativa No nosso município E também Eu fico imaginando Aqui O aluno O aluna Que fez esse desenho Que aliás Desenha muito bem Porque desenhou os olhos Lá perfeitamente Coloca o desenho Lá pra mim Desenhou bem Bem desenhado mesmo E eu fico imaginando Esse aluno Ou essa aluna Assistindo ao nosso programa Ou vendo a repercussão Toda Que deu esse desenho Talvez seja isso mesmo Que o adolescente queria Talvez fosse esse Realmente o objetivo Dessa criança Dessa adolescente Seja menino ou menina Queria essa repercussão mesmo A repercussão Nas redes sociais A repercussão Na TV No rádio Todo esse alarde Talvez era justamente isso Que o adolescente A criança buscava E aí eu fico pensando Nessa pessoa Assistindo ao programa E vendo que ele realmente Alcançou o seu objetivo Será que não seria Uma satisfação pessoal Grande Por parte de um adolescente Toda essa repercussão Todo esse estardalhasco Acabou acontecendo Nas redes sociais E através de mensagens Até mesmo por funcionários Do próprio escola Então precisa se pensar Também nas formas De comunicação De dentro da escola Por parte dos próprios Diretores Coordenadores Eles lá tem que se entender E criar uma metodologia Um pouco mais segura Até mesmo De comunicação Entre eles Porque acabou vazando O áudio Para tudo quanto é lado Nós aqui recebemos Vários áudios Áudio de direção Áudio de coordenação Áudio de mãe Áudio de não sei o que Um monte de áudio Acabou sendo vazado Dos grupos Inclusive de grupos De funcionários Da própria escola Portanto agora Eles vão ter que Repensar Todas as formas De comunicação também E se quem fez O desenho Estiver nos assistindo Se apresente Converse lá Com a direção Quiser conversar Com a gente Inclusive Fique sempre à vontade É claro que Nenhuma punição Será dada Mas sim Será orientado Esse jovem Essa jovem Será orientado Que isso Não é uma brincadeira E pode ser Uma prática De crime Assim como O major J. Carlos Acabou falando E é importante A participação Da família A família Amparar A família Estar junto É como eu disse Agora há pouco Talvez um desenho Desse Seja um pedido De socorro Por um adolescente Ou uma adolescente Então a gente tem que Realmente pensar Nas atitudes Vamos conferir Um breve resumo De informações Do Brasil E do mundo O governo De Nicolás Maduro Suspendeu Nesta terça-feira O dia de trabalho E as aulas Das escolas Por 24 horas Na Venezuela Em consequência De um novo apagão Que afeta A maior parte Do país Desde segunda-feira Em Caracas Na manhã Desta terça-feira Os comércios Bancos E colégios Estavam fechados E o transporte público Em circulação Era o mínimo O metrô E os trens Estavam operando O regime Atribuiu A falta de energia A um incêndio Criminoso No pátio de geração Da principal usina Hidrelétrica Do país A de Guri Com as linhas Telefônicas E a internet Não funcionam bem Algumas pessoas Não souberam Da medida Governamental De cancelar A jornada De trabalho Durante 24 horas E foram Aos seus empregos Encontrando As portas Fechadas Um vazamento De amônia Em uma indústria De alimentos No Rio Verde No sudoeste Goiano Deixou funcionários Intoxicados Na manhã Desta quarta-feira O vazamento O vazamento Aconteceu Na BRF A empresa Ainda não Se pronunciou As causas Desse vazamento Ainda estão Sendo apuradas Ainda não Há informações Do número De vítimas Equipes Da própria indústria E da corporação Levaram funcionários Para o hospital Particular Da cidade Uma aeronave Da companhia Aérea Latam Que fazia o voo 3664 De Guarulhos A Belo Horizonte Estava perto Do chamado Courrier As chamas Começaram Na esteira Traseira Que fazia O desembarque De bagagens Ninguém Ficou ferido Os passageiros Tiveram Que sair Às pressas A BH Airport Que administra O terminal Afirmou Que o desembarque Foi feito Com segurança A concessionária Disse ainda Que a equipe Do centro De operações De emergência Foi acionada E direcionou Dois carros De combate A incêndio Ao local Controlando O fogo Imediatamente Imagens Desta terça Feira Mostram Pelo menos Treze homens Armados Com fuzis Circulando Pelas ruas Do complexo Do Chapadão Em Costa Barros Zona Norte Do Rio Um dos homens Calça chinelos E aparece Usar Uma tornozeleira Eletrônica O grupo Apareceu Vasculhando Ruelas Da favela Com armas Em punho Enquanto moradores Pareciam Se abrigar Em casa Outros Suspeitos Carregavam Bolsas E mochilas Uma barricada Em chamas Também são Vistas Nas imagens E em um Dos acessos A comunidade Criminosos Costumam Enterrar Vigas De ferro Ou Aterrar Fogo Em móveis Para dificultar A chegada Da polícia Uma operação Da polícia Militar Foi feita Na comunidade Mas os resultados Ainda não Foram Divulgados Que situação Vocês viram Os moradores Acuados Dentro de casa Se encostando Encostando Lá no muro Para tentar Se proteger Bom Com relação A esse assunto Do colégio Kennedy Aqui da cidade De Rolândia O sargento Faúr Ele que é Deputado Federal Ficou sabendo Da situação Gravou um vídeo E enviou Para a gente Para que a gente Pudesse compartilhar Com os nossos Telespectadores Portanto Agora a comunidade Fica com a palavra Do deputado Federal Sargento Faúr Olá pessoal Sargento Faúr Saindo do hotel Aqui em Brasília Indo para a Câmara dos Deputados Mas é importante Esse recadinho Que eu vou passar Para o povo bom De Rolândia Ontem à noite Estava no plenário Votações Recebi informações Via telefone Via WhatsApp De uma pessoa Muito preocupada Com uma situação Que poderia ocorrer No colégio Presidente Kennedy Em Rolândia Um atentado Nos moldes Daquele que aconteceu Aquela tragédia Em Suzano O que eu digo Para os pais Manterem a calma Ficarem tranquilos As autoridades Com certeza Vão tomar providências Eu tenho quase que certeza Absoluta Que é uma brincadeira De péssimo gosto Quem inventou Isso aí Tem que ir para a cadeia Tem que ir para a cadeia Quem começa A aterrorizar as pessoas Mas em todos os casos Com certeza Eu tinha que tomar providências Passei para o comando Da polícia militar Parece que eles já tinham A informação De um eventual Atentado No colégio Presidente Kennedy De Rolândia Mas acredito Que tudo vai se normalizar Não tem nada disso Acredito que é brincadeira De mau gosto Tem que se identificar E dar uma surra de reio Em quem está inventando Esses comentários Esses padernos Para assustar o povo Bom de Rolândia Um abraço Contem comigo Força e honra A gente agradece Ao Sargento Faúr Pelo carinho Com a nossa cidade Pela preocupação E nós com certeza Estamos bem cercados Nós confiamos plenamente Na nossa polícia militar Através do comando Do Major J. Carlos Ele está empenhado Junto lá Com a patrulha escolar Para solucionar E resolver Toda esta questão E daqui a pouquinho O Major J. Carlos Deve se pronunciar Ainda sobre este assunto Falando mais alguma coisa E dando um recado A comunidade Daqui a pouquinho Portanto Olha, três pessoas Foram presas ontem Pelo crime de tráfico De drogas Aqui em Rolândia De acordo com informações Da polícia A equipe recebeu Ligações anônimas De que pessoas Estavam vendendo drogas Na rua Europa A polícia foi até o local E ao observarem Pela parte externa Da casa Avistaram três pessoas Na cozinha Embalando porções De cocaína A polícia Realizou a abordagem Das mesmas E ao realizar Uma vistoria Na cozinha Encontrou 28 porções De cocaína Já prontas Para venda 20 gramas Da mesma droga Dentro de um prato Três aparelhos De celular E diante dos fatos As pessoas Foram encaminhadas Da delegacia De polícia civil Para as providências Cabíveis E vamos acompanhar O nosso mercado Financeiro Dólar comercial Abril dia de hoje A R$ 3,86 O euro A R$ 4,37 E a poupança Tem rendimento Para hoje De 0,22% E daqui a pouco A gente vai ver A denunciante Que fez o pedido Da CP Fala sobre o resultado É pra mim É pra você Você mesmo Na OralSim O implante dentário É pra todos Na OralSim É muito mais fácil Voltar a sorrir Ligue 31763000 Dentadura e fonte móvel Nunca mais 31763000 OralSim Sua referência Em implantes dentários Venha você também Para o melhor restaurante De Rolândia E região Venha para o Dutche Restaurante Bar Almoço com o melhor Churrasco gaúcho E aos domingos Imperdível Rotício de carnes Venha desfrutar Do melhor Da culinária gaúcha Em Rolândia Venha para o Dutche Restaurante Bar Antigo Restaurante Holandesas Avenida Tiradentes 848 No centro De Rolândia Olá pessoal Toda segunda-feira Tem o nosso programa Programa do Renato Sartori Informações Entrevista E opinião Sempre aquela conversa Franca Em prol do município Não perca Todas as segundas-feiras Após o Diário 27 Espero você Chegou em Rolândia O condomínio clube Mais esperado do ano O residencial Terra de Santa Cruz Apartamentos A partir de 117 mil reais Com a maior área De lazer da região Com piscina Quadra de esportes Churrasqueiras E muito mais Possibilidade de financiar Sem entrada Está esperando o que? Venha fazer sua simulação E garantir o seu apartamento Mais uma obra Da LBX Bom, ainda Sobre o assunto Do Colégio Estadual Presidente Kennedy Aqui da cidade de Rolândia Em que os alunos Encontraram uma carteira Com desenhos Ameaçadores E acabou Tomando aí Uma proporção Nas redes sociais E assustando Ainda mais Os alunos Que seriam Do período da noite E também aos pais Que evitaram De mandar os seus filhos Ontem à noite E até mesmo Hoje pela manhã Nós recebemos Um áudio aqui Do Major J. Carlos Ele que é A direção Do 15º Batalhão Da Polícia Militar E ele vem Para falar Para a comunidade A respeito ainda Deste assunto Vamos lá Oi Flávia Olá a todos Os telespectadores Do canal 27 Com relação A esses fatos Acontecidos Na data de hoje Com as informações Do Colégio Kennedy A Polícia Militar Informa Que estamos atuando De forma Imparcial Com relações A todas as informações Que temos recebido Desde ontem Os vídeos Fotos Relativos A essa possibilidade De um ataque Que foi Sugerido Pela foto De um aluno Do Colégio Kennedy Foi tratado Com seriedade Pela Polícia Militar Ontem mesmo Nós fizemos O contato Com o comandante Do batalhão De patrulha escolar Sediado em Curitiba Conversamos com ele Ontem à noite E já tratamos Estratégias Para atuação No dia de hoje Já logo pela manhã O pessoal Da patrulha escolar Já esteve presente No colégio Nós também Oferecemos O nosso apoio Ao comandante Apoio do 15º Batalhão Em que pese As escolas Estarem Na cidade de Rolândia Não é responsabilidade Territorial De atendimento Das ocorrências Dos colégios Do 15º Batalhão Mas a responsabilidade É sim Da patrulha escolar Mas em razão Da gravidade Das situações Que tem acontecido Nós oferecemos Todo o apoio Necessário Para a patrulha escolar Fazer o devido Atendimento E acompanhamento Das situações Então na manhã De hoje Nós já Nós já acompanhamos Ali As situações Já conversamos Com os professores Diretores ali Do colégio Kennedy Já agora Pela manhã Também já foi feita A apreensão Da carteira Da carteira Onde estava O desenho Efetuado Pelo aluno Ou pela aluna Foi encaminhado Para a polícia civil Através das filmagens Da escola Foi possível A delegacia Trabalhar em cima De pessoas Suspeitas Então todo o trabalho Está sendo feito Exatamente Para que Possamos garantir A população Aos pais Aos alunos Professores A tranquilidade Na questão Do dia Dia escolar Então nós Nós dizemos Que por mais Que tenha sido Ou possa ter sido Encarado por alguns Ah não Isso é brincadeira De adolescente Ou brincadeira De criança Mas a polícia militar Não entende Como brincadeira A polícia civil Também tem feito Um trabalho sério Em cima disso Não entendemos Como brincadeira E toda a seriedade Necessária Para atendimento E resolução Nesse caso Vai ser adotado Então nós queremos Dizer que a polícia militar A polícia civil O conselho tutelar O ministério público O poder judiciário Estamos todos Todos trabalhando Para que haja A solução Desse caso E para que As providências Necessárias Sejam tomadas Para que se chegue A um resultado positivo Garantindo aí A tranquilidade De todos Nós Mais uma vez Vamos ressaltar Que a polícia Militar Através do batalhão De patrulha escolar Que é que tem A responsabilidade Tem se dedicado Está aí com os seus Patrulheiros Acompanhando Não só o colégio Gennedy Mas também os demais Colégios estaduais Aqui da cidade Rolândia E nós do 15º Batalhão Estamos aí Cedendo todo o apoio Necessário Não só com as equipes De rádio patrulha Mas também o nosso Pessoal do serviço De inteligência Para que As coisas Possam ser Resolvidas Possam chegarmos A solução Dos casos E que não tenhamos Aí De sabores Aí Nos casos Que possam acontecer Então A nossa orientação É lógico Nós queremos Dizer a população Aos pais É importante A preocupação É importante O estado de alerta Mas a princípio Não temos ainda Nenhum fato Concreto Ou questões De levantamentos Feitos Que possam Aí gerar Um pânico Então nós Pedimos a população Sim Aos pais Sim Que mantenham A atenção Com relação Aos filhos Comportamentos Dos filhos Amizades Com quem andam O que tem Acessado Na internet Todas essas questões Aí É muito importante Para que possa Ser garantido Aí O bom andamento Do dia a dia Então Ok Flávia Um grande abraço A você A seus telespectadores E nos colocamos A disposição Aqui no 15º Batalhão Para qualquer Informação Qualquer novidade Um forte abraço A todos Obrigada Major J. Carlos Um ótimo trabalho A você A toda a sua equipe E é claro Que a comunidade Quer mesmo Respostas E por isso As polícias Agem rapidamente Eu tenho certeza Que tudo vai acabar Bem E eles vão chegar Aí A todas as respostas Mas a parte Onde o Major Fala Que os pais São fundamentais Gente Os pais São fundamentais São fundamentais No que a criança Está vendo Na internet No que está fazendo O que tem feito No seu contraturno Na hora que está em casa Eu sei que muitos pais Trabalham Trabalham o dia inteiro Chegam cansados Em casa A maior parte Dos adolescentes Das crianças Tem celular E acesso A internet Mas é importante Que os pais Verifiquem constantemente O que é Que eles estão fazendo Aí pelas redes sociais Porque afinal de contas Na rede social Tem muita coisa legal Tem muita coisa bacana Mas tem muita coisa negativa Também E bastante perigosa Olha Uma residência Foi arrombada ontem Na área central Aqui de Rolândia A moradora Disse a polícia Que saiu de casa Por volta das 3 horas Da tarde E quando voltou Logo depois Por volta das 4 e meia Encontrou a porta Da sala Já quebrada A vítima Disse que foi levado Do local Vários perfumes E uma TV De 40 polegadas A polícia Foi acionada Realizou diligências Mas nada Foi encontrado Até o momento O boletim de ocorrência Foi confeccionado E se você tiver Qualquer informação Ligue para 190 Cristina Pieretti Ela que fez A denúncia Na Câmara de Vereadores Para que fosse aberta Uma comissão Processante Fala sobre o resultado Da sessão Da última segunda-feira Em que praticamente Liberou O vereador Eugênio Serpelloni Olá Flávia Olá Ted Olá todos E no dia 18 do 3 Nós noticiamos aqui Pela TV Cultura A abertura De um pedido De uma CP Quem fez o pedido Foi a Cristina Pieretti Nós noticiamos aqui Pela TV Cultura E na oportunidade Ela pediu Para que uma CP Fosse aberta Para investigar A questão Do vídeo íntimo Que acabou sendo vazado Do presidente da Câmara Eugênio Serpelloni Nessa segunda-feira Aconteceu a votação Que acabou cancelando A abertura Dessa CP A Cristina esteve Presente ali na sessão E hoje nós vamos Conversar com ela Ela que foi a principal Denunciante Saber o que ela achou Da decisão Da Câmara Os vereadores Que defenderam Então Eugênio Serpelloni Nenhum deles Tiveram um argumento Para esplanar o seu voto Então nem o Irineu de Paula Nem o João Gaúcho Nem a Maria do Carmo E a Edilene Grigio Eles não justificaram Para a população O voto de não deles Elas apenas foram lá E votaram não A gente subentende isso Que houve um acordo político Para então A campanha de prefeita O ano que vem Que provavelmente Ou a Edilene Ou algum deles Lá será candidato A prefeito Da nossa cidade Então foi um acordão Para que eles então Assumissem a presidência Da Câmara E provavelmente Um deles ali Deve ser o presidente Da Câmara Se os outros vereadores Não conseguirem Então protocolar uma chapa E a gente entende Que eles não pensam Na comunidade Eles pensam Todos eles No futuro político deles E o que é Que eles vão ser Na próxima eleição Então poucos políticos Que entram Na gestão de políticos Estão preocupados Realmente Em defender a população Defender a comunidade Nos anseios Que elas precisam E um dos anseios Da comunidade É o entendimento De que o Eugênio Cometeu um ato Libidinoso E que ele deveria Então como Representante do povo Não representar Mais esses povos E ser caçado Ou seja Ter tido pelo menos A possibilidade De investigação A gente ouviu ontem Nos depoimentos Da Câmara ali O Guilherme Spammenberg Que é o suplente Falando que ele procurou Então o delegado Bruno Rocha E que o delegado Falou que até o momento O Eugênio Não fez o boletim De ocorrência Então por que o Eugênio Não fez o boletim De ocorrência Então ele passou Esse vídeo pra alguém Ele tem culpa no cartório Seria oportunidade Na comissão processante Pra que ele se defendesse Mas a gente entendeu Que o Irineu O João Gaúcho A Edilene E a Maria do Carmo Querem então Que ele nem precise Se defender Que ele é um inocente Que ele não fez Nada de errado E que quem é o sanguinário É o povo de Rolande Então o povo de Rolande É o sanguinário O povo de Rolande É o que tem culpa E nós vamos defender O nosso colega Que se o nosso colega Caiu O Franciscone Também cai do poder E eu não consigo Me eleger prefeita O ano que vem O Cristina Depois a gente Acompanhou ali Nas redes sociais Que o vereador Irineu Acabou emitindo ali Um texto Dando a justificativa O porquê do voto dele Automaticamente Os outros vereadores Também acabaram Compartilhando O que você achou Desse discurso Do Irineu E que acabou sendo Aprovado pelos outros Vereadores Hipócrita É um pronunciamento É um pronunciamento hipócrita De uma pessoa Que está usando Das redes sociais E da hipocrisia Que na hora De ter feito O que tinha que ter feito O que era votado Para então determinar Que o Eugênio Serpelone Seja investigado E que ele pudesse Se defender Do vídeo Então postado E depois então Ele dizendo Que o Eugênio Não ia ser Mais o presidente Da câmara Mas que ele vai Continuar sendo Vereadorzinho Por que ele vai ser Sabe por quê? Porque é melhor Ter o Eugênio Morto lá na câmara E eles controlando O Eugênio Ah, então nós não Votamos na sua CP Então agora você vai Votar tudo o que nós Queremos É uma maneira hipócrita De defender O cargo do Eugênio Defender assim O cargo do Francisconi Defender a presidência Da câmara E se eleger E eleger esse grupo Para a prefeitura De Rolândia O ano que vem Então ele está falando Eu não vou te tirar De vereador Você continua lá Com o seu salário De seis mil Sete mil por mês Mas você vai ficar Morto ali no seu cantinho Porque Se o Guilherme entrar Nós temos a possibilidade De ter mais um voto Contra nós Rolândia precisa observar Quais são os partidos Políticos Que pertencem A então Esse grupo político Que é o grupo Que está dominando A nossa cidade E que vem dominando Há anos Então muda-se A peça de xadrez Principal Mas as pessoas Que estão por trás Ali Continuam as mesmas Então prestem atenção A comunidade A comunidade tem que prestar atenção Quais são os partidos Que entram nessas coligações Que fazem o jogo político É importante que a população Vá mais a fundo Na hora do seu voto Que ela saiba Qual é o partido político Que aquela pessoa pertence E se esse partido político É o partido do então Que a gente chama Nos bastidores O grupão Esse partido político Pertence ao grupão Que toda a vida Comandou a nossa cidade E que toda a vida Teve corrupção Desvio de dinheiro A gente vem vendo Dois É o segundo prefeito Que nós temos aí Com problemas na justiça E repetitivamente É o mesmo grupo Que está por trás disso Quais são os partidos políticos Que estão por trás disso Na hora da eleição É claro Que a gente tem Até março do ano que vem Todas as peças Podem mudar De partidos políticos Então não é interessante Eu falar uma sigla política Que agora E chegar em março Todo mundo pula de partido Então na eleição A gente tem que ficar Bastante atento E nós vamos né Ellen fazer matéria E postar nas redes sociais Quais são os partidos políticos Que então pertencem Ao tal grupão Que vem provocando Tantos danos Na nossa comunidade E a única coisa Que esse grupão Não faz É o bem Para a comunidade Né Porque o bem Para eles mesmos Tem feito durante Anos e anos Afeu Até mesmo Quem é do grupão E já está fora Da política Fica ali nos bastidores Rodeando Rodeando Igual urubu Igual urubu na carniça Fica lá rodeando 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 Eu costumo dizer Essas pessoas Que se envolvem Em corrupção São igual Ratos de esgoto Que acabam se escondendo Né No subterfúgio Na escuridão Normalmente são pessoas Que comandam aí O grupão Que ficam lá Escondidas nos bastidores Mas arquitetando Fomentando Articulando E o que mais Me deixa Impressionada É alguns vereadores Que tem Sua profissão São idôneos Que vêm de uma Boa família Mas que acabam Participando Desta Armação toda Pessoas Que se diziam De bem Batiam no peito Dizendo que seriam A salvação Da pátria Né E de repente Participam De articulações Nebulosas Que acontecem Aí Né No submundo Nossa comunidade Tem que ficar Ó De olho Nós conversamos Também Com o Guilherme Spannenberg Ele foi Candidato Nas últimas eleições Para a vereadora Aqui na cidade De Rolândia E ele ficou Como suplente Do vereador Eugênio Serpelone Na última Segunda-feira Como o vereador Eugênio Não poderia votar O Guilherme Spannenberg Foi empossado Fez o seu voto Né E depois se retira É claro Mas ele pode Ver e analisar Várias situações Ali Nesta segunda-feira E a gente convidou ele Para que se pronunciasse O radialista Guilherme Spannenberg Assumiu o cargo De suplente Do vereador Eugênio Serpelone Na sessão da Câmara Nessa segunda Como pedido De abertura Da CP Envolvia o vereador Eugênio Guilherme foi Convocado Para votação Em seu depoimento Ele relembrou Que o vereador Eugênio Divulgou que Seu celular Havia sido clonado Mas que nenhum Boletim de ocorrência Foi feito Para que a polícia Acompanhasse o caso Hoje 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 15 dias depois Eu tomei o cuidado Novamente De comparecer A delegacia Para saber Se o vereador Havia ido Até A delegacia De polícia Civil Para registrar A ocorrência Afinal de contas Ele teve o celular Clonado Ele teve a chamada Invasão de sistemas Segundo o que ele disse E ele não Compareceu O vídeo íntimo Feito por Eugênio Mostram de forma explícita Os órgãos genitais Do vereador Enquanto se masturbava Além de palavrões De baixo calão Para o suplente Guilherme Houve quebra de decoro Porque para mim Pelo que eu entendo Isso Isso É Quebra De decoro Decoro Sem a maioria Na câmara O pedido de abertura Foi arquivado Nessa terça Conversamos com Guilherme Sobre a votação Sair decepcionado Em função Da recusa Por conta De quatro vereadores Que não quiseram A instalação Da comissão processante Para apurar Um fato grave Que depõe Contra a cidade Que denigre A imagem Da instituição Câmara de vereadores E por extensão Denigre E coloca A população toda Numa situação Vexatória Para todo o Brasil Guilherme Você como radialista Tem muito contato Com a população De Rolândia Você acha que a Câmara Respondeu ao anseio Da população Sim ou não? Não A câmara não respondeu Eu estava inclusive A poucos instantes Respondendo no whatsapp A dezenas e dezenas De mensagens De moradores de Rolândia Extremamente frustrados Autoridades políticas Autoridades políticas Da região Inclusive o vereador Miguel Messias De Arapongas Estava comigo No whatsapp Lamentando a situação De Rolândia Colegas de imprensa Também da região Lamentando a situação Então infelizmente O que aconteceu ontem Na câmara Não atende aos anseios Da população E você acompanhou A justificativa O vereador Irineu De Paula Acabou depois Postando ali Nas redes sociais A justificativa Pelo voto E automaticamente Os outros vereadores Usaram a mesma justificativa O que você achou Do que ele divulgou? Não, uma incoerência Sem tamanho Uma incoerência Do vereador Irineu Da vereadora Maria do Carmo E também da vereadora Edilene Grigio Ontem na sessão O vereador Não abriu a boca Aliás eles não abriram a boca Hoje pela manhã O vereador Irineu Fez uma postagem Sugerindo a renúncia Do presidente Eugênio Serpelloni Essa postagem Foi endossada Pela Edilene E pela Maria do Carmo Me perdoe Aí tem É uma situação Bastante Intrigante No mínimo intrigante Ontem não falaram nada Hoje Eles Sugeriram então A renúncia do presidente Aí fica a pergunta Não serve para ser Presidente da Câmara Mas serve para ser vereador? Eu não entendi O povo não entendeu E para mim Uma incoerência sem fim Dois dias antes Da votação Guilherme chegou a postar Em suas redes sociais Que havia uma articulação Política Para que Eugênio Renunciasse à presidência E apoiasse para o cargo Os vereadores Que foram contra A abertura da CP Existe um grupo político Que manda em Rolândia E que vai continuar Mandando pelo menos Até o final Da gestão do Franciscone E dessa legislatura Eu lamento É um grupo político Que precisa sair Do comando da cidade Isso vai acontecer Mas acho que não agora Guilherme Por duas vezes O que a gente vê Nas redes sociais A Câmara não atendeu Os anseios da população Em relação ao caso Do Franciscone Agora em relação Ao caso do Eugênio O que você tira Desse contexto político Aqui Em relação A Prefeitura E a Câmara O que você acha Qual vai ser o futuro De político Agora de Rolândia Eu lamento Primeiramente Pela população Que Como diz No ditado popular Está sem pai Nem mãe A população Gostaria de ver Um outro comportamento É um cenário Político devastador Por duas oportunidades A Câmara De Vereadores Não representou A população Que queria A caçação Do Franciscone Que queria A caçação Do Eugênio Lamento Carol Lamento a você Que nos acompanha Pela TV Cultura É esperar Por dias melhores Ainda sobre O futuro da cidade Ele manda um recado Para a população Guarde os nomes Dos vereadores Que não estão Representando a população Vereadores esses Representados Por empresários Por grupos políticos Que querem continuar Determinando O que acontece Na prefeitura E acontece na Câmara E gostaria muito De ressaltar O que eu venho dizendo Há alguns anos Não venda o seu voto Valorize aquele candidato Que sai Para pedir o seu voto Sem condições até De mostrar O trabalho Que ele desenvolve E preste Bastante atenção Nesse grupo Que está aí Há algum tempo Já mandando Na cidade E é um grupo Que vem infelizmente Afundando Rolândia Basta ver O que está acontecendo Agora Problemas no hospital Problemas De geração de emprego Problemas de toda a ordem Isso não é à toa É um grupo Que só ganha E quem perde É a cidade Fique atento Pois é Enquanto Araponga Se deslancha Cambé Deslanchando A todo vapor As nossas cidades Vizinhas Recebendo recursos Do estado Recebendo recursos Da Sanepar Rolândia vai dando Tchau Vai dando Tchau Já foi a cidade Do Pula Na época Do Seu Eurides Moura Agora é a cidade Do Tchau Que vai dando Tchau Para tudo Que é De investimento Todas as empresas Que poderiam estar Instaladas Na nossa cidade Gerando mais oportunidade Aos nossos Rolandenses Nós vamos dando Tchau Porque preferem Se instalar Em outras cidades Onde não haja Corrupção Onde não haja Nudes vazados Pelas redes sociais Onde não haja Grupões Políticos E que mandam E desmandam E que para as empresas Se instalarem Muitas vezes É necessário Dar a propina Deixa eu até levantar Minha mão mais alta Aqui ó Dar a propina Pois é O patrocínio né Patrocíniozinho É uma triste realidade Que precisa ser vista Pelos nossos Rolandenses É hora de acordar Mais do que nunca É hora de acordar E na tarde de ontem O vereador Eugênio Serpelloni Que não é surpresa Para ninguém Resolveu Se abster do cargo De presidente Da câmara De vereadores Sem causar Estranheza De se afastar Da presidência A comunidade Solicita Que ele seja Afastado É do cargo Que ele se absteia Que ele renuncia Ao cargo De vereador Por não representar Mais a comunidade Depois da sessão Depois da sessão Que arquivou O pedido De abertura De CP Contra Eugênio Serpelloni O vereador Que teve um vídeo Íntimo Divulgado Renunciou Ao cargo Na tarde Dessa terça-feira Quando a polêmica Surgiu Eu quero dizer Os vereadores Como primeiro Vice-presidente Eugênio Serpelloni Renunciou Ao cargo De presidente Da câmara Na tarde Dessa terça-feira Após a renúncia A votação Para o cargo De presidente Da câmara Deve acontecer Na próxima segunda Ele já fez o despacho Convocando a eleição Para o cargo De presidente Para a próxima segunda Durante a sessão Ordinária De acordo com o diretor Irá a votação Apenas o cargo Da presidência Da câmara Já que houve A renúncia Os outros cargos Da mesa diretora Permanecem Na forma regimental Quando tem a vacância Do cargo É feita eleição Para o preenchimento Do mesmo Então a mesa Não é eleição Da chapa Então é para Preenchimento Do cargo E quem pode concorrer A esse cargo? Pode concorrer Todos os vereadores Exceto o vereador Eugênio Que ele já fez a renúncia Inclusive os demais Da mesa Pode concorrer O procedimento é Que E os interessados Deverão Protocolar Seu nome Até sexta-feira Às 18 horas Que é 72 horas Antes da eleição E após Esse protocolo E já Ele concorre Ao cargo São necessários Seis votos Para um novo Presidente ser eleito Em caso de empate Vence o mais velho Todos os outros Nove vereadores Podem concorrer Ao cargo Inclusive Quem faz parte Da mesa Diretora Se algum cargo Da mesa Diretora Ficar vago Eugênio Também poderá Concorrer Quem esclarece É o diretor Da câmara Ele renuncia Ele renuncia o cargo Que ele ocupa Na mesa E posteriormente Esse cargo Deverá ser ocupado Por outro vereador E o Eugênio Ele não pode Como ele já Abriu mão Do cargo Ele não vai Concorrer À presidência Mas se algum cargo Ali na mesa Diretor Ficar à disposição Ele pode ocupar Por votação Esse cargo Sim É permitido Ele concorrer Também A algum outro Cargo Que não seja A presidência Sobre a apresentação De atestado médico Do vereador Eugênio Que faltou As últimas sessões O diretor Esclarece Que Eugênio Terá um desconto Em seu salário Como ele tem o atestado Esse o atestado Ele não permite Que seja descontado Então né Não tem o desconto Mas houve uma ausência Dele Numa sessão A qual será descontado Mesmo com a renúncia De Eugênio Ao cargo de presidente A população Ainda demonstra Insatisfação Com o ato Do vereador Nas redes sociais Um movimento Já se organiza Para que Eugênio Também renuncie Ao cargo de vereador Mesmo com a decisão Da Câmara O que se ouve Nas ruas É que após O vídeo íntimo Ter sido divulgado O vereador Não representa Mais a população Pois é Eu acho engraçado Porque toda Toda pessoa Que comete Algum erro A parte política Joga a família O senhor prefeito Da nossa cidade Quando deu a última Entrevista Se disse lá Muito Muito abalado Muito depressivo E falou bastante Sobre a família Do prejuízo Que causou a família Mas será que foi A comunidade Que causou o prejuízo Ou foi ele mesmo Que causou o prejuízo A sua família E agora Novamente A gente assiste Ao vereador Eugênio Cepeloni Falando do prejuízo A sua família Será que quando ele Gravou esse vídeo Se masturbando Ele pensou Na sua família Pensou na sua esposa Em seus filhos No seu negócio Na sociedade Como um todo No seu depoimento Ele fala que não tem Prejuízo nenhum Na parte política Como não Como que não tem Como é que um homem Desse vai poder Sentar numa cadeira Como vereador Em um plenário E fazer leis E representar o povo Você de casa Se sente representada Por este vereador Fica aí o questionamento Né E agora Segundo Informações aí De bastidores E que até já foi colocado Aí nas redes sociais Como houve aí Uma negociação Né Para que o vereador Eugênio Cepeloni Se afastasse do cargo Da presidência Né E ficasse lá Como uma pessoa Para votar Pelo menos Porque se ele saia E entrar o Guilherme Spanenberg O Guilherme poderia votar Contrário Aos desejos Do prefeito Franciscone Né Então deixa ele lá Votando Deixa ele lá Como vereador E adivinha quem vai ser O que vai colocar O seu nome À disposição Pois é Segundo informações De bastidores E até mesmo O próprio Guilherme Spanenberg Já até colocou Nas suas redes sociais Né A próxima O nome sugerido Agora as oportunidades De cursos Também concursos O Conselho Regional De nutricionistas Tem oportunidade Para nível médio E superior Os salários Podem chegar A R$ 4.918 Inscrições Até o dia 29 de março Informações E a 10.com.br A Faculdade de Medicina De Jundiaí Tem oportunidade Para nível médio Técnico E superior Os salários Podem chegar A R$ 6.916 Inscrições Até o dia 17 de abril Informações A Prefeitura De Toledo Tem oportunidade Para fundamental Médio Técnico E superior Os salários Podem chegar A R$ 18.363 Inscrições Até o dia 17 de abril Informações Toledo .pr.gov.br É pra mim É pra você Você mesmo Na OralSim O implante dentário É pra todos Na OralSim É muito mais fácil Voltar a sorrir Ligue 31763000 Dentadura E fonte móvel Nunca mais 31763000 OralSim Sua referência Em implantes dentários Aqui tem mais qualidade Promoção pro dia a dia De domingo Domingo a domingo Inspirado em família Cuidado e dedicação Supermercados Locatelli Dá no coração Mais que preço Baixo Mais economia Supermercados Locatelli Todo em família Se você procura Hortifrutis Açougue Padaria Com produtos Fresquinhos E de qualidade E de qualidade É aqui Supermercados Locatelli Pronto Pronto Já estamos de volta Aqui com o nosso Fatos e Notícias Agradecendo é claro Carinho A audiência De todos os nossos Telespectadores Aos internautas Djalma Marques Teodoro Dona Aida Nogueira Nos assistindo Um beijo grande Ademir de Lima Clara Inês Lazarim Também nos assistindo Muita gente O Michael Prieto Dizendo Boa tarde Infelizmente Isso está causando Muitas incertezas E insegurança Para os pais E alunos E para a comunidade escolar Ele está se referindo Ao fato que aconteceu Hoje no Kennedy Realmente Muita instabilidade Mesmo Mas olha Todas as medidas Já foram tomadas E as aulas Agora no período Da tarde Estão normalizadas Os pais Podem ficar tranquilos Em mandar Os seus filhos Para a escola Porque todas As medidas De segurança Já foram tomadas Podem ficar sossegados A Cidaltino Também nos acompanhando O Michael Também Michael Um grande beijo Para todos vocês Muito obrigado Pelo carinho Pela audiência De todos Da nossa comunidade Deixa eu já passar Alguns recados Eu conversei hoje Pela manhã Com o vereador João Ardigo E ele defendeu O projeto De quebrar A tarifa mínima Da Sanepar Inclusive nós trouxemos Uma matéria Falando sobre esse assunto Porque a tarifa mínima Da Sanepar Antes era com Cinco metros cúbicos Cinco metros Depois a Sanepar Aumentou para dez Metros cúbicos Quer dizer Você tem que pagar Aquela tarifa mínima Gastando ou não E o vereador João Ardigo Gostaria que quebrasse Isso E a pessoa pagasse Pelo consumo Por aquilo Que ela consumiu Se ela consumir Dois metros cúbicos Vai pagar por dois Se consumir cinco Vai pagar por cinco Se consumir dez Vai pagar por dez Não tem que ter Esse negócio De tarifa mínima E hoje E hoje teve uma reunião Em Curitiba Onde vários deputados Da nossa região Estiveram presentes Deputados estaduais Estiveram presentes lá Menos o deputado Aqui da cidade de Rolândia Ele estava aqui Se eu não me engano Ele estava hoje de manhã Lá no Kennedy Mas ele não estava presente Nesta reunião Da tarifa mínima Da Sanepar Mas o vereador João Ardigo Acompanhou toda a reunião Online Com a participação Inclusive E trouxe aí Um breve relato Do que foi essa reunião E sobre a tarifa mínima Da Sanepar Então vamos ouvir aí O relato Do João Ardigo Vamos lá Hoje está acontecendo Na Assembleia Legislativa Do Paraná Um debate Sobre a tarifa mínima Que é cobrada Nós aqui em Rolândia Já aprovamos o projeto Fomos a segunda cidade Do Paraná A aprovar esse projeto Maringá foi a primeira Rolândia a segunda E o vereador João Ardigo Está no caminho certo Para beneficiar A coletividade Aqui do município De Rolândia Onde nós não aceitamos Que antes Era 10 metros Cúbicos de água Pagava por 62 reais Unilateralmente A Sanepar Colocou Por 30 Por os mesmos 60 reais E 5 metros Cúbicos de água Então o nosso projeto É para pagar Aquilo Que o cidadão gasta Se ele utilizou Um metro Ele vai pagar Sobre um metro Um metro Proporcionalmente O Procon de Maringá Está atuando Está multando A Sanepar Nós vamos estar Entrando em contato Amanhã Porque eles estão Em Curitiba Hoje O Procon de Maringá Para nós vermos Quais as atitudes Nós vamos tomar Perante ao Procon Aqui de Rolândia Então Graças a Deus Está tomando Uma proporção Muito grande Isso E está tendo Esse debate Lá na Câmara Dos deputados Através do deputado Evandro Araújo De Marialva A gente fica muito feliz E muito feliz Por estar no caminho certo E defendendo Os interesses Da população Aqui do município De Rolândia Obrigado Flávia Obrigada a você João Obrigada a você Por defender realmente Os interesses Da nossa comunidade Principalmente Da camada mais pobre Da nossa sociedade Que é quem precisa De verdade De uma administração Pública De um vereador De um deputado Essa mudança Da tarifa mínima Vai beneficiar Diretamente Muitas E muitas Pessoas Que consomem Menos do que 10 metros cúbicos Mas acabam Sendo obrigados A pagar os 60 e poucos reais Lá Impostos Pela Pela Sanepar Então A gente agradece O empenho E dedicação Nessa parte Da nossa cidade Bom Deixa eu passar Alguns outros recadinhos Aqui Vamos lá Olá Flávia Sou a Idalina Estou alugando Uma casa Em uma chacra No Ceboleiro A chacra Tem 1.700 metros quadrados A família Que alugar Não paga Água E só Energia elétrica Atenção Se alguém Quiser alugar Essa casa Numa chacra Para pagar Só a energia elétrica O telefone É 991017999 991017999 É Eu tenho uma foto Aqui bem bonita Aqui Olha Dizendo o seguinte Olá Flávia Manda os parabéns Para o meu pai Alcides Que está de aniversário De sua filha Silvana E a neta Agatha Estes são os seus Os 4 filhos Da nossa equipe E que família linda E abençoada Hein seu Alcides Parabéns Viu Beijo grande Boa tarde Flávia Olha só o lixo Que está aqui na rua Afonso Camargo Isso é no Jardim Teresópolis O nosso morador Fotografou E enviou Aqui pra gente Olha só Que descaso Isso é na rua Na calçada Olha eu vou mandar Lá pra Secretaria Da Infraestrutura A gente vai pedir Lá pro Marco Santucci Ver se ele consegue Um carinho Pra retirada Disso tudo Foi a comunidade Que jogou É claro A culpa é da comunidade Mas a Prefeitura Tem que fazer A limpeza Com certeza Boa tarde Flávia Sou a Claudineia Procuro trabalho De diarista Ou mensalista Claudineia Tem várias oportunidades Sim viu Muita gente procurando Por diarista Ou mensalista Se alguém quiser Contratá-la É só ligar para 998668849 998668849 Tem uma mensagem De áudio Vamos já ouvi-la Boa tarde Flávia Boa tarde Meu nome é Viviane Sou moradora Da rua Figueira Branca E quero fazer Uma reclamação Sobre o Matagal Que está Na região Ali da rua Figueira Branca Sim Nós já fizemos Reclamações Mas até agora Ninguém Nenhum órgão Da prefeitura Foi até lá Até agora Para estar Roçando esse mato O mato está bem alto Tem muitos bichos ali A gente fica até Preocupado agora Nesse tempo Que vai vir agora Com os escorpiões Tem muito borrachudo O mato está bem alto E já pedimos Para os agentes De saúde Já pedimos Para os agentes Da Dengue Que está passando Por ali E pedindo Para roçar o mato E passar aquele fumacê Por causa dos bichos Mas até agora Não tivemos Nenhuma resposta Até agora Ninguém foi até lá Então a gente gostaria De pedir que você Falassem na TV Para que eles Tomem uma providência Obrigada Além da gente Falar na TV A gente encaminha Também Lá para a secretaria Competente Vamos torcer Para que realmente Resolva o problema Da comunidade Olha eu sou Marcos Roberto Do Jardim Catuaí Olha só O que eu encontrei No corredor Da minha casa Pois é A infestação De mato Acúmulo de lixo Nas ruas Várias datas vazias É esse o resultado Temos visitas Constantemente Em nossas casas Olha aí gente Que desagradável né E olha que a bichinha Não é pequena hein É de assustar Você já pensou Se fosse uma criança Encontrando uma bichinha dessa É lá do Jardim Catuaí Viu Vamos lá passando também Olha mais mato Gente Mais mato Lixo Acúmulo Olá Flávia Tem um terreno No Monte Carlos Atrás da Escola Maria do Carmo Que está com mato alto E muito lixo E está entrando aranhas Dentro de casa Que é o mesmo caso Lá do Jardim Catuaí Né Mato alto Porque agora nós estamos vivendo Uma época ainda de verão Chove Faz sol O mato vem com toda a força Aí a prefeitura não faz a sua parte Que é de roçagem Acaba virando nisso Que vocês estão vendo aí Né Muito mato Acúmulo de lixo Porque a comunidade Acaba jogando lixo Porque não tem recolhimento Constante de lixo Na nossa cidade E cria aí E cria aí Essa situação toda Infelizmente Né Eu tenho um pedido aqui Para fazer Em nome do pastor Satírio O pastor Satírio Encaminhou para a gente Uma situação seguinte Eles têm uma creche Né Que é um projeto céu Né Esse projeto céu Nós já fizemos inclusive Uma matéria Que é um Como se fosse uma creche Né Um acolhimento a crianças De baixa renda Né Que a igreja Do cristianismo decidido Faz juntamente lá Com o pastor Satírio É um projeto grandiosíssimo Valiosíssimo E que consegue acolher Várias crianças Mas É O pessoal que estava Ajudando o projeto Né Financeiramente E para comprar produtos Né Para levar esse projeto adiante Tem passado por algumas dificuldades E por isso Eles ficaram sem alguns Mantimentos Ficaram sem alguns produtos Então eles estão precisando lá De óleo Café Chá Sabão Detergente Esponja de lavar louça É Escovas de dentes Para as crianças Quem puder doar Pode doar Qualquer um desses itens Pode doar Ovos Verdura Fica à vontade Tá É É claro que isso Está sendo passado De grupo em grupo A gente conta É claro Com a participação De toda a comunidade E se a gente tiver Algum empresário Na nossa cidade Que quiser fazer a doação Em dinheiro Né Para que seja Comprada tudo isso Feita a compra De tudo isso Pode ser também É só entrar em contato Diretamente com o Pastor Satirio Tá É o 99952 0790 99952 0790 Pastor Satirio Eu acho que a gente Deveria fazer mais Uma matéria No céu Para mostrar o trabalho Que é desenvolvido O trabalho grandioso Que é desenvolvido Por toda a sua equipe Viu Beleza A gente vai aí Fazer uma nova matéria Sim com certeza Porque é um projeto Porque é um projeto Que realmente vale a pena E tenho certeza Que a comunidade Vai abraçar E vai ajudar Sim Tá O projeto céu Dos moradores de rua Não é da creche Gente eu errei Desculpa O projeto da creche É outro nome Né Esse projeto céu Que nós estamos pedindo Aqui esses mantimentos É daquele dos moradores De rua Aquela casa Que foi alugada Ali perto Do ginásio de esportes O Pastor Satirio Junto com uma equipe Alugou uma casa Para retirar das ruas Moradores de rua E dar uma condição Melhor para eles E dar um encaminhamento Eles vão atrás De documento Vão atrás De emprego De uma nova reestruturação Para essas pessoas E eles é claro Dão alimentos lá Dão banho Dão tudo Né Então eles precisam Mesmo de várias coisas Tá Quem tiver afim de ajudar Que vale muito a pena Entre em contato Lá com o Pastor Satirio Perdão aí do nosso erro Tá Olá Flávia Sou a Sônia A minha geladeira estragou E eu não tenho condições De comprar outra Meus netinhos moram comigo E o leite acaba estragando Quem puder doar uma geladeira É lá para a Sônia Tá O telefone dela é 99641-0556 99641-0556 Olá Flávia Meu nome é Bruna Estou procura de trabalho Como diarista O telefone da Bruna É o 99824-5593 99824-5593 Bruna Tá aparecendo bastante coisa legal aí Para diarista mensalista Mas as pessoas precisam se permanecer Nos empregos Né? Quem quer ter um futuro Quem quer conseguir as coisas na vida Tem que se manter nos trabalhos Né? Eu vejo muita gente assim Qualquer coisinha já sai do emprego Vai para outro Ou cansou daquele Vai para a empresa Aí cansou da empresa Vai para não sei o que E fica pulando de emprego E acaba não se estabilizando Essa falta de estabilidade Gera também uma instabilidade econômica Para a pessoa Né? E acaba tendo aí as dificuldades financeiras Tente se manter nos empregos Tente se manter Negocie, converse com o patrão Tem coisa errada Ah, não estou gostando disso Não estou gostando daquilo Vai conversando Dialoga É assim mesmo Trabalhar não é fácil Trabalhar é um desafio constante Em todos os setores Tá? Em todos Não é só lá para doméstico Ou para o empregado Ou para todos E precisa, é claro Sempre haver muita negociação Mas se permanecer no mesmo trabalho Né? Dando aí a oportunidade para você mesmo De crescimento É o ideal para que nós não tenhamos aí problemas financeiros Né? Principalmente Olha, amanhã Quinta-feira Recado mega importante Atenção Anota e senta no sofá Porque agora vem uma promoção imperdível Olha só Amanhã, quinta-feira Isso mesmo Mais uma grande promoção Lá no Rei do Lanche Olha só o que o Diego está fazendo X salada com hambúrguer de picanha De 90 gramas Por apenas 5 reais Isso mesmo Por apenas 5 reais O valor que ele é vendido nos outros dias É 14,90 Mas neste dia Será apenas 5 reais O atendimento será das 9 da manhã Até a meia-noite e meia Neste evento também vai estar realizando A entrega do lanche da promoção Mais importante é vocês já chamarem pelo WhatsApp hoje E agendar a quantidade e horário que prefirem que seja entregue, tá? Porque amanhã o WhatsApp vai bombar Então pra você não ficar de fora Amanhã É só amanhã, tá? Quinta-feira, dia 28 Grande promoção do X salada por apenas 5 reais Com hambúrguer de picanha de 90 gramas Já chama no WhatsApp Já faz a sua reserva de quantos lanches você vai querer Qual o melhor horário e endereço para ser entregue O WhatsApp deles lá é o 996258117 996258117 Gente, é um festival, né? Pra quem gosta de lanche como eu, por exemplo, né? Que eu adoro Já é bom o lanche do Rei do Lanche Agora, por 5 reais? Gente, é o mesmo lanche Que você paga 14,90 Só amanhã será por 5 reais Eles estão localizados na Avenida Romário Martins 157 Ao lado ali da funerária Olha, uma grande novidade Para amanhã será a presença do Mickey Mouse Esse aí mesmo O Mickey Mouse estará durante todo o dia Leve a sua criança para conhecer o Mickey Mouse E tirar uma foto com ele Olha só que legal Além do lanche ser a 5 reais Lá no Rei do Lanche Você ainda vai ter a oportunidade De poder buscar o seu lanche lá E tirar uma foto com o Mickey Com certeza os meus filhos vão dar uma passadinha por lá Para ver o Mickey Vão levar o Raulzinho também, Ellen? Com certeza, né? Raulzinho já prestes a completar um aninho de vida Já comemorando junto com o Mickey E é só amanhã, hein? X salada por apenas 5 reais Começando 9 horas da manhã Termina meia-noite e meia Não deixe para depois Já pega seu WhatsApp Já encomenda quantos lanches você quer Qual o melhor horário para ser entregue Eu, seu endereço Tudo de bom, hein? Hum, adorei, viu? Olha, o Diego Silva falou mesmo Que ele ia fazer essa grande promoção Mas eu nem acreditei muito Agora eu estou acreditando de verdade, viu? Grande beijo para você, Diego Muito obrigado pelo carinho aí com os nossos telespectadores Eu queria chamar a nossa previsão do tempo Vamos ver como é que fica aí a nossa previsão do tempo? Segundo o gráfico do Climatempo Nós teremos aí um dia bastante ensolarado na nossa cidade Como vocês podem ver Pode jogar para outra imagem lá Do AcuWeather Já as imagens do centro da nossa cidade A gente vendo aí o colégio Souza Naves Belíssimo nosso colégio Essa área da frente dele Podia ser uma área aberta Tirar os muros, né? Fazer uma praça Que é muito lindo Esse nosso colégio Souza Naves, né? Olha, através do nosso aplicativo Do AcuWeather Agora 13 horas e 22 minutinhos Nós estamos com 29 graus Sensação térmica de 33 graus E nós não temos previsão De chuva para hoje, tá? Vai ter um parcialmente nublado Vocês podem ver que tem muito pouca nuvem Hoje no céu Um céu lindíssimo, né? De um tom de azul claro maravilhoso E provavelmente nós teremos chuva Gente, olha Nós não temos muita chuva prevista, não Tudo que choveu no mês de fevereiro Agora vamos dar uma paradinha, né? Para esse mês agora É... Olha, sol na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Até na próxima segunda-feira Sem nenhuma previsão de chuva Aqui para a nossa cidade, tá? E eu quero falar agora, sabe do quê? De coisa bonita De ponto da sapatilha Olha só Olha aqui, olha que coisa, cada coisa linda, gente Olha a nossa cestinha Hoje tá mega especial, né? Linda a nossa cesta hoje, ó Recheada só de coisa bonita, hein? É o ponto da sapatilha Gente, olha, eu queria passar um recadinho Super legal lá do ponto da sapatilha Que é o seguinte Muita gente, às vezes, eu encontro pessoas E falam assim Ah, Flávia, mas o ponto da sapatilha Fica lá no centro E eu moro lá no São Fernando É muito longe Muitas vezes eu quero ir lá Mas acaba sendo longe Olha, o ponto da sapatilha vai até você Isso mesmo Basta você fazer uma reuniãozinha aí Com as amigas, tá? Reúne aí um grupinho de amigas E o ponto da sapatilha Pega os modelitos E leva até você Você vai passar um WhatsApp Lá pro ponto da sapatilha Nesse número que tá aparecendo aí no seu vídeo Você passa um WhatsApp Agendando um dia Uma hora E o endereço da sua casa E a equipe do ponto da sapatilha Leva até você todos os produtos Assim você não precisa se cansar Em vir aqui pro centro Ou, né Às vezes O tempo Enfim Entre em contato lá no ponto da sapatilha Você vai falar numeração Que todos usam lá E assim eles já levam na numeração certinha É o ponto da sapatilha Sempre priorizando as nossas mulheres Priorizando você consumidora E levando até você sempre o que há de melhor Porque você já sabe, né O ponto da sapatilha, gente Tem novidade toda semana E você pode aproveitar São sapatilhas, rasteirinhas E também as mulhes Com preços imbatíveis Olha só Durante essa semana Qualquer par você paga 33 reais Ou se você preferir Compre três pares por 90 reais É o melhor preço de toda a região São modelos novos Toda semana Modelos exclusivos Confortáveis E fabricação própria Eu sempre costumo dizer Que o ponto da sapatilha Eles... Tudo é pensado pra você Tá tudo Conforto, beleza Você coloca ela de manhã Tira a tarde Não vai te machucar Não vai fazer calo Não vai fazer bolha no seu pé Não vai deixar cansada Até a altura do salto É pensado na sua coluna Então realmente O ponto da sapatilha É o lugar certo Da onde você vai comprar A sua sapatilha Vai ficar sempre na moda Eu conheço gente Que fala pra mim Fala Flávia Cada vez que eu vou Eu compro de três Porque eu já compro uma de cada cor Que tá sempre na moda Tá Bom, então Tá aí, olha Recadinho Se você mora longe do centro da cidade Ou até mesmo no centro da cidade E quer que o ponto da sapatilha vá até você Você pode solicitar que eles mandam fotos também Eles vão mandando foto dos modelos Pra você escolher Isso mesmo Eles mandam foto pelo WhatsApp Aí você escolhe o modelo Fala a numeração E eles levam aí pra você É tudo de bom É o nosso ponto da sapatilha E ó Cartão presente para os homens, hein? Hum, não vai errar mesmo no presente, né? Nem na numeração Adorei essa ideia, né? Vamos todos ganhar sapatilha Porque realmente Não tem nenhuma mulher que eu conheço Que não goste de uma sapatilha, né? Olha, após uma reivindicação Feita aqui na TV Cultura O pessoal lá do Nobre Também do Cassato Maru Ganhou iluminação A comunidade reclama Reivindica E consegue as benfeitorias Em agosto de 2018 A nossa equipe esteve aqui Pra divulgar essa interligação de bairros Entre os bairros Horácio Cabral Cassato Maru E Jardim Nobre Uma moradora enviou um WhatsApp pra gente Pedindo pra que tivesse iluminação Aqui no local Quem fez a matéria na época Foi o nosso repórter Tede Pérez Confira um trecho Já faz tempo que foi feita Essa rotatória aqui no Nobre E não tem iluminação nenhuma A noite ali Tá horrível pra passar A gente passa ali Muito preocupado Porque é muito escuro Queria que você visse Com quem deve tomar essa providência Foi através da reivindicação Dessa moradora Que a iluminação pública Chegou aqui Nessa interligação de bairros E hoje nós conversamos Com o vereador João Ardigo Bom, essa avenida aqui Ela começou em janeiro de 2018 A ter construída E depois disso Ela já foi Começou a ser usada Pela população E estava muito perigoso Para as pessoas Para os pedestres Ciclistas Para estar por aqui A moradora fez o questionamento De como Por que ainda não teria colocado E nós fizemos A parte de nossos requerimentos Pedindo que a prefeitura Colocasse a iluminação pública Aqui Demorou um pouco Até porque a partir Daquela reportagem Foi em agosto Se não me falo a memória Aí em dezembro Saiu a licitação Até os trâmites Burocráticos Serem concluídos E agora Graças a Deus Nós estamos em março De 2019 A iluminação Essa iluminação Ela ficou 90 mil reais Ela veio De uma verba Chamada COSIP Que é a taxa De iluminação pública Que a população paga Aquela taxa Que é cobrada Da iluminação pública Utilizou aquele recurso Para fazer Toda essa extensão Aqui Dessa avenida E a gente vê Assim que a população Aqui da região Ficou muito satisfeita Já que todo esse lugar Aqui Além de ter Um grande fluxo De carros Ciclistas E motociclistas O pessoal também usa Para fazer caminhada Com certeza Aqui passa milhares De pessoas diariamente Passa muito carro Motociclistas E pedestre E acabou beneficiando Toda essa região Aqui Porque antes Eles tinham que ir Até a A rotatória Da PR170 E agora não Pode se utilizar Dessa interligação De bairros João e diante De todo esse contexto A gente vê o seguinte Que vale a pena O morador ir atrás Dos seus direitos Cobrar aí Da prefeitura Cobrar dos vereadores Que realmente A emenda vem E o morador é atendido Com certeza A TV Cultura É um elo de ligação Entre a população E o poder público Muitas vezes Nós não temos O conhecimento Da necessidade De certas coisas E através Da TV Cultura Através dos programas Que tem Da Flávia E do TED Nós encaminhamos A prefeitura E consequentemente É um benefício a mais Para a população E olha lá Eu quero passar Um último recado Para a nossa comunidade Porque tudo Que você precisa Tudo que o seu carrão Precisa Está na Central No Centro Automotivo Aqui na cidade de Rolândia Tem equipamentos De última geração Pessoal super Mega capacitado Para atender você E deixar o seu carrão Nos trinques Se você vai viajar Não deixe de fazer A sua revisão Olha lá Você encontra Peças Acessórios Tudo em um só lugar Você não precisa Ficar perdendo tempo De um lugar Indo para outro Fazendo orçamento Eles mesmos Se encarregam De fazer Tudo para você Toda a comodidade Para você Você pode utilizar Desse espaço Super legal Que vocês estão vendo Para tomar um cafezinho gostoso Enquanto o pessoal Mexe lá no seu carro E outra coisa Olha gente A diferença real É na qualidade Do serviço O seu carro Vai receber equipamentos Vai receber peças originais Vai receber atendimento adequado E o trabalho fundamental De gente especializada Não vai ter que ficar voltando Para fazer serviço não Já faz e já resolve O seu problema Isso tudo aqui em Rolândia Ai olha Eu vou te falar Já se foi o tempo Que a gente precisava Correr para Londrina Correr para Apólogas Para arrumar o carrão da gente Agora tem tudo aqui mesmo Precisou fazer alinhamento Balanceamento É tudo lá É lá na Central O nome mesmo já diz Centro É um centro automotivo É uma empresa do grupo JCM Fica na Avenida Tiradentes 338 Bem no centro da nossa cidade Curta as páginas Do Facebook Instagram Esteja por dentro De tudo o que está acontecendo Por lá Tá certo? Daqui a pouquinho Tem o Ted Peds Chegando com as informações Da nossa cidade Da nossa região Fresquinhas No nosso Diário 27 Que vai ao ar Às 19 horas Eu volto ao vivo amanhã Ao meio dia Aqui no nosso Fatos e Notícias Até amanhã Tchau 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 Tchau